Fez a batida para frente a sobra brasileira, André Santos. Trabalhou, tentou a finalização. O Hernanes tomara a bola dele, insiste o Brasil, a bola batida de fora. Louvins faz a primeira defesa. Chilavé batia no peito, fazia cara feia. Desculou a jogada, homenés. O toque no meio, loucou, sai no perigo! Para a sorte do Brasil, o Benzema bateu para fora. O chamava a atenção exatamente desses treinos, o Menés. Este, de outros jogos importantes nessa rodada, primeira data FIFA na temporada de 2011, partiu o Brasil. Pato arriscou, bateu bonito, a bola passou. Com consciência, Alexandre Pato abriu para o lado, bateu de direita, buscou o ângulo. Esquerdo do goleiro, Loris. A bola subiu um pouquinho, mas foi uma finalização bonita do Pato. Olha só como ele abre. O Pato tem essa vantagem de qualquer dois palmos já bastam para ele, Caio. Olha a cobrança. De perna esquerda. Toque de cabeça, jogada ensaiada. Você viu o Maludar batendo de perna esquerda na bola. E o Diarrá se abaixando para fazer o toque de cabeça. Ele joga por ali, o Diarrá ali à frente. Do Thiago Silva, tocando de cabeça, o Júlio César olhando. Independente do que acontecer com o zagueiro, você olhar sempre para a bola. Roubou bem o Elias. Lá vem o Brasil. Agora o Robinho. Bate para o gol, Robinho. Pedala, bate para o gol. Robinho, a bola subiu demais. O Hernandes foi lá, deu um abraço no Robinho. Do jeito que ele gosta na entrada da área, olha só. Bela participação do Elias, que roubou a bola. Tocou rapidinho, botou o Robinho ali. Na área de finalização, o Pato chamou a atenção da defesa. O Remy ficou no meio do caminho, Robinho bateu. E a bola subiu um pouco muito. O corte por baixo, a galera gostou. A torcida gosta desse jogador francês. Eu vi que ele bate muito, mas ele tem muita raça. O Benzema, pelo chapéu, está expulso o Hernandes. Arnaldo César Coelho, eu tive a sensação, entendo, que foi uma grande infelicidade do Hernandes. Ele não foi com a sola da chuteira no peito, mas foi um lance tão grosseiro que não restou outra coisa ao árbitro. Muito bem expulso. O Hernandes foi imprudente, era levantar a pé daquela forma, atingiu de forma violenta. Lembra muito o lance da final da Copa do Mundo, que aquele juiz inglês não expulsou erradamente o jogador da Holanda. Foi igualzinho, foi muito bem expulso. É uma pena, é lamento, mas é a realidade. E a regra é clara. Esse tipo de lance tem que expulsar. Aí o Zidane. E repito, o Mando diz que tem conversado com o Kaká, está feliz com a recuperação dele. Brevemente o Kaká está lá de volta na seleção. Olha o cruzamento! Olha a chance, agora ficou difícil. Benzema agora explodiu no peito de Davi Luiz. Eu já estava aqui esperando. O Thiago Silva está ali, eu estava ali esperando já um milagre do Júlio César. Olha o que o Benzema domina a bola, quer ver? Olha lá. No peito do Davi Luiz, o Thiago Silva ia por trás. Olha, passou por cima do Thiago. Olha lá como ele vai bater. Olha lá. Deixou atrás com o capitão de Arrá. Aí o Envi lá. Abertura pela direita. Partiu por lá, Menesse. É bom jogador. Olha a vantagem que ele leva. O cruzamento é um gol. Gol! Um da França! Benzema, número 10. A jogada criada pelo Menesse. Passou pelo Robinho, passou pelo André Santos. Cruzou. Nem Júlio César, nem Davi Luiz e nem Thiago Silva. Apareceu livre, completamente livre o Benzema. Dentro da pequena área para dar um tapinha de perna esquerda. Tapinha de pé esquerdo. Sair para o abraço. Aí a vibração do Benzema. O gesto típico de mão direita, balançando a mão do lado para o outro, pedindo claramente para o time tocar. Ou inverter a jogada, né, cara? Porque quando você tem um jogador a mais que você faz a inversão, a tendência de achar o espaço vazio é muito maior. E lá vem a França. O Benesse faz a diferença do jogo. Davi Luiz sai na cobertura. Olha o cruzamento. Bala para a área. Perigo de novo. Júlio César opera o milagre. Vamos ver o que vai fazer. Olha o Júlio, quer ver? O toque de cabeça, o Benzema se jogando, se projetando. O Gorguf ganhou lá em cima. E uma grande defesa. O lugar deve vir lá. E lá vem a França de novo. Júlio César outra vez. Aí você está vendo a última finalização de Benzema. E outra grande defesa do Júlio. A primeira defesa de corte para cima do Davi Luiz. É bom jogador o Benzema. Hoje você não viu o capítulo de Araguaia em função das emoções do futebol, do jogo França e Brasil. E daqui a pouquinho tem Titi Titi. Olha o cruzamento. O Júlio César olha essa. Ia pegando o Júlio no contrapele, amigo. Quando ele pensou em subir, já viu que não dava. Quer ver? Olha uma olhada. Ele vai dar um passo à frente. Olha lá. É aquela que o goleiro torce para não ter barulho nenhum. Porque se bater na trave, volta com perigo. Se fizer aquele barulho meio esquisito, é bola entrando na rede.